de cães resgatados das enchentes no Rio Grande do Sul e vai acontecer sábado agora em São José, na Grande Florianópolis. A Giovana Pacheco tá chegando ao vivo e ela vai explicar pra gente onde tá funcionando, quantos animais estão disponíveis pra adoção também. Ô Gi, já tem um fofinho aí no seu colo, meu Deus do céu, em busca de um lar. Conta pra gente desses animaizinhos, Gi. Maria, olha só que coisa fofa, essa é uma das cachorrinhas que estão pra adoção, que vão ficar pra adoção nessa feira que vai acontecer aqui no Shopping Itaguaçu. Ela acontece das 10 da manhã até as 5 da tarde e olha só que fofura, tão quietinha, louca pra receber amor, pra ganhar uma família. Eu vou soltar ela aqui porque ela tá doida pra brincar. E entre as convidadas que a gente vai conversar aqui está a Luísa Mel. Ela faz parte do Instituto Luísa Mel, claro, que está organizando essa ação, essa feira junto com o Shopping Itaguaçu. A Luísa, claro, como sempre, tá aqui com um cachorrinho no colo e vai contar pra gente. Luísa, quantos cachorros vão estar disponíveis pra adoção a partir de amanhã? 40. 40 peludos, resgatados das enchentes do Rio Grande do Sul, que comoveram o país, vão estar aqui esperando uma chance de amor. E pra antes de adotar é preciso ter muita responsabilidade, né? E como que funciona? Sempre precisa, né? Tem que lembrar que um animal vive de 10 a 15 anos, que ele precisa de amor, ele precisa passear, precisa de cuidar dos veterinários, ele vai destruir alguma coisa da sua casa, provavelmente. E esses animais, a maioria, ainda tá muito traumatizado. Essa aqui já tá bem melhor, mas você pode ver que tem alguns... Aqui ele tá sempre com o rabo entre as pernas, né? Então eles já estão melhores, que a gente já tirou eles faz mais de uma semana, mas ainda tem que ter paciência, que é um pós-trauma, né? E aí tem que preencher um cadastro, então? Sim, com certeza. Tem uma entrevista pra ver se a pessoa está apta a adotar, e tem que ter um cadastro que a gente faz a pós-adoção, né? Um acompanhamento. Esses animais são animais mais especiais, porque eles vêm de um trauma muito grande, né? E recente. Tá certo. Muito obrigada, Luísa. Gente, é uma tentação gigantesca, tá? Tem muitos cachorrinhos aqui, todos são muito fofos. Olha só, Cláuzir, mostra mais um pouco pra pessoal que tá assistindo ficar morrendo de vontade pra vir adotar. Então só lembrando, é amanhã no Shopping Itaguaçu, das 10 da manhã até as 5 da tarde. E é bem fácil de achar, do ladinho, do Detran. E eu volto com vocês, Maria, cheia de fofura aí pro estúdio. Ai, eu adoro, Gi, que pauta gostosa. Você podia ficar a tarde inteira aí falando dos bichinhos. Gente, disponíveis pra adoção, eles que foram resgatados nas enchentes do Rio Grande do Sul e estão precisando de um lar agora. Obrigada, Gi. Tô sabendo, inclusive, que a Giovana Pacheco vai adotar um bichinho, hein? Fiquei aqui sabendo nos bastidores.